Música Fala galera, boa tudo, beleza? Aqui é o Ron Rock, fazendo o meu vídeo pra vocês. Estamos começando mais um episódio de Star The Ovali 1.4, nossa série maravilhosa que não pode parar. E vai... Tá bom. Que após a quarentena, continue lá, né, mano? Mais do que nunca. Tipo assim, tá, à noite... Que as pessoas após a quarentena, que elas voltem, né? Continuem aí, porque tem muita gente que vai voltar a estudar, fazer faculdade à noite. Não é, Maurício? Né? Mas que quando puder, tipo, dias como hoje, assim, que não estiver trabalhando à noite, né? Que muita gente faz turno, aquela coisa toda, que acompanha aí, entendeu? Vejo os vídeos que vão estar postados, né? Ah, legal. Não é o mesmo que eu tenho. Ai, que capaz! Tem que parar com esse negócio, mano. Eu tenho que diminuir esse som, cara. É muito alto pra mim, sério. Carol! Carolina! Olha, meu filho. Até cantei pagode que eu não gosto. Olha que coisa boa, hein? Oxe, 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 oxe. Carol, muito obrigado pelo Prime. Seja muito bem-vinda, Carol. Ah, que felicidade. Não, que felicidade é minha, né? Olha aí, a pessoa fica feliz em me ajudar. Oi, coisa boa demais. Arrasou, miga! Bate aqui. Isso aí. Agora, vamos lá. Peraí, o Asfarc deu mais 100 bits, né, pessoal? Ah, mandou mesmo, né? Pô, Asfarc, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo, cara. Pô, ó. Muito obrigado, meu amigo. Planos de hoje. O que a gente vai fazer? Ah, vamos usar essa nossa coisa aqui. Eu já arrequei tudo, né? Ah, não tem o machado. Eu botei pra upar, seu burro. É mina, né? O machado tá pronto, mano. Vamos lá então, caraca. É agora, então, mano. Aquela música do Charlie Chaplin, do Smile. Sorria. Chegou a carambola. Eu acho que eu plantei a carambola. Acho que eu não entendi a carambola. Mas se eu plantar um pezinho de carambolas, vão nascer milhões de carambolas. Ai, gente. Eu não consegui pegar, mano. É sério que o machado ficou pronto hoje? Eu não peguei? Final do mês, quando minha... Pra me renovar, manda o sub aí. Valeu! Joa Berrebron. Abaio nome difícil, hein, mano? Vou chamar de Joa. Valeu, mano? Obrigadão, brigadão. Valeu, agora tá seguindo pra caraca aí, mano. É... Só me falta regar a carambola e agora ir na mina, né, mano? E lá no... Lá... Acho que... Duas pessoas só sabiam que eu era... Que eu sou youtuber, streamer, assim, tal. Porque eu vi que tinha interesse na área, eu fui e falei. Não fico falando aos quatro ventos. Ah, eu sou. Segue lá. Eu sou. Não. Não. Podia falar, né? Mas não. Por isso que você é o melhor youtuber, streamer. Sempre fazendo vídeos lives com amor e dando tudo de si pra... Cada vez melhor, mano. Ô, Jeff, obrigado. É o Uriel. Grande Uriel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 COMO HAD O BRASIL O 那 braço Ela me olhou A B questa banda Aqui que é Em 12º dia da quarentena do verão aqui e agora que me fala em raio e trovão Chuva que é bem então segue Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela É isso aqui Foto pra Thumb Pronto Tô até perdido agora Pra fazer o que hoje? É quanta quantos? Tá, deixa eu pensar aqui Ludmilla, eu estou super cansado Vou dormir, fuga com Deus Até amanhã, Ludmilla Ludmilla, por gentileza Sou teu fã Continua com o ótimo trabalho TMJ Sacanável, TMJ Ela acaba com o tesão No sentido da palavra, né, mano? Ela tá de zoa comigo, né, mano? Boa Rica se queira Sou teu fã Continua com o ótimo trabalho Tamo junto Muito obrigado, meu amigo Doação tem direito a coração E um beijão também Que agora é assim Beijo do careca Tem um beijo do gol Tem um beijo do careca Muito obrigado, meu amigo Ouça e continua esse trabalho Eu ia falar Ludmilla vai sair Oh E agora quem poderá me ajudar Parmesão com berinjela Tem algo aí Bom pra pegar, mano Mas vamos pegar o Vamos pegar a nossa coisinha Vamos Não, galera Eu já tava tossindo assim antes já É tipo aqui, ó Você fala Ah, tá Pode crer Ele desce ali? Caraca Como é que feitiço é esse, mano? Lulu Vai, vai, cara Ó, água aí, ó Vem beber Vem beber Poxa, eu acho que você bebe, cara Ele vem uma fome O vinho precisa pro centro Mas acho que você vai fazer Ah, com certeza, mano O vinho tem que fazer, né, mano? Nem que eu faça um Quegzinho pra É Vamos Vamos pegar o negócio lá, vai Aproveita Já leva aqui, aí, né Pá daqui, pá de lá Pum Partiu pra casa Vem a Netflix Ô Pega Baia-cu, ron Você vai precisar de ser um comentário Ah, não Depois eu peço Com o Baia-cu, né, mano E pega Baia-cu Olha agora Que esse preço aí Desse mercador safado aí É a mesma coisa que pegar Enfim É É complicado, né, mano? Tá ficando show a fazenda É, mano Tá dando Tá ficando bonitinho, né, cara? Assim Um quarto da fazenda Tá se organizando, né, mano? Ah Ah Que delícia, cara Não Não nada Era pra botar outra coisa, né? O negócio tá dando uma Tá vendo que a faxina Vai fazer Não vai rolar Não, não Cara É que eu tava distraído Olhando pro chat da live Veio uma pedra Num Geodo de Mag E morreu PORTA Que doce Mano Vocês tão combinando É a pedra e a argila Argila Você aceita esta pedra Como seu legítimo escroto? Aceito Pua, cara Tem que parar com... Aí o... O véio encalado Que fica dando em cima Da mulher dos outros É, porque como é o caso É ver a mulher dos outros Tu tá trocando minhas peças Tá botando essa bosta aí, cara É, tá vendo? É só dar um esporro Como é que funciona É só... É só falar, mano Abra essa merda direita aí, mano Senão abra o seu crânio Caraca Porra, vou lá comprar esse baiacu então, mano Que baiacu O que é que o baiacu deixou assim Então tomar... Rapaz Que papo é esse, Will? Aí, ô xerife sem estrela Seguinte, cara Tu fica liberando essas bostas aí Pra eu botar em casa Você sabe que eu moro num quarto? Você sabe? Eu moro num quarto, cara Começa a soltar uns troços úteis aí Senão eu vou ter que pegar você pelo pé E virar aí pra ver se solta um troço, cara Ó o skatista com cola na roda Hum, 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 hum É o profissa mesmo, hein? Pronto Aí o baiacu aí O que eu pescar com a machada, né? Porque, porra Como é que eu vou pegar, velho? Não, eu tenho que regar os negócios aí ainda, hein? Não reguei não, hein? Mas antes eu vou pegar a madeira de leite Por quê? Porque é de leite Tum, tum Eu vou botar esse efeito, com certeza Ih, tem um sapo ali, ó Mata o sapo, mata o sapo Não mata nada, deixa o bicho aí Vira pra lá, pra ficar bonito Eu achei que ia bater forever Ah, garoto, hein? Rua, rá Nossa, morreu É porque é o verde, né? Madeira de lei, lei, lei É de lei, lei, lei Não, é, então deixa Vou, vou, ó Ó Ó o quê? Nossa, que trollada Antigamente Eu passava aqui Rua, no nível de magma Vem muito quartos de fogo Rá, garoto Então essa é a hora Ó esse aqui, ó Também que eu uso pro centro Aí, ó O que? Comunitário? Não, de macumba Pô, claro que eu sendo comunitário Ele fala só ele mesmo Ele é maluco Pega de novo Pega de novo Então, a gente vai pegar Esse magma aí, pô Se eu tô com o meu cinto Eu ia acertar Quem tá me pondo A estátua aí Doce, mais doce Batata doce Cara, pior que eu fico jogando, mano Eu perco a noção do tempo, velho Tanto que eu fico assim, sabe Eu fico pensando Se tem streamer que joga Não, pode pegar o madeirão Ai, para Para Acabou Bora E tem aquela risada Síndrome de Coringa também, né Cês sabem Complicado, mano Oi, tató Vamos brincar, vamos Hoje eu tenho tempo Sai da frente Pô, não esquece os meus Vamos lá Só hoje a alegria, tá Sou um sonho de liberdade Não importa Se você ganha Por um milímetro Ou por um metro Chuva é chuva Não, mano Esquece 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 parada avançada Gente, esquece Olha o melão aí Olha o melão aí Olha o primeiro aí Essa bosta aqui é para jogar fora, né, mano Não dá nada, não Não tem nem ouro Nem ouro para limpar o Que é para botar no sprinker, mano Como é que eu vou ter ouro para Agora tem que ir na mina Tem que aproveitar e ir na mina ali O que a gente vai fazer Vamos então para a mina Hoje é Mina Seus cabelos É da hora Quem é esse Jag? Quem é esse Jag? Quem é esse Jag? Oh, rapaz Não é Jag não É jumento Opa Oh, como eu gosto da guitarra, mano Bateria, um piano E o pandeiro Quê? Oh, mano É jumento Se inscreva no canal 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 Quando eu joguei a série A outra lá Que é até por isso que eu estou rejogando Você escolheu tua skill Acabou Então você tinha que escolher Focada no futuro Aí eu não sei se eu botava geólogo chance de achar pedra em dobro Porque depois a escolha vem de as gemas valer mais 30% se eu não me engano Mas inicialmente quem está precisando de minério Quem está seguido Pega minerador inicialmente Que é a melhor para início Porque eu ganho mais minério Porque não é para permanência A gente pode mudar Aqui eu estou precisando dela Agora vai Uai Mais 5 de vida Muito bom Anel do guerreiro Anel do guerreiro é bom É comum né Hoje está pouco Amanhã tem muito Ah pessoal Acabou Eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio também Porque como sempre dá bastante trabalho Tá bom E não esquece Se você gostou Deixa o like Estão acontecendo lives todos os dias lá na roxinha A partir das 16 horas Às vezes às 17 Então por via das regras Dá um pulinho lá Todo dia tem um jogo diferente Beleza E sábado A gravação Ao vivo ali Lógico né Do Stardel aqui Que vocês estão acompanhando Beleza Por então Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui